Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Pessoal, conforme eu falei no vídeo anterior, nós vamos estar fazendo a mudança aqui na nossa parede. Olha como que ela é agora, gente. Branquinha, né? Branquinha entre aspas, né? Porque olha ali, gente, a situação da minha parede. O Pedrinho é meio encardidinho. Oi! Montador. Montador. O meu montador particular. Então, pessoal, nós vamos... Como eu falei no vídeo anterior, nós compramos um papel de parede que imita... Como que chama isso aqui, amor? Nossa, piscou energia aqui agora, gente. Vocês viram? A gente comprou um papel de parede que imita... Ai, amor, esqueci o nome disso aqui. Madeira. Ripado. Não é madeira, imita ripado, gente. Eu queria um painel ripado, porém um painel ripado é muito caro. Então, nós compramos um papel de parede que imita ripado e nós vamos fazer essa parede que fica atrás da TV com esse papel ripado. E vocês vão acompanhar tudinho. Gente, olha quanta coisa que a gente tem que tirar. Tem muita coisa. Já vou aproveitar pra limpar, tirar tapete e tudo mais. Já vou fazer um faxinão aqui na sala, gente. E acompanha tudo aí com a gente. Se você chegou agora, já deixa o seu like, já se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Seleciona o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo que eu postar. Não perde, gente. Não perde os vídeos que eu vou postar, tá? E segue meu Instagram. Meu Instagram é tatilimavlogs. Tati com Y, tá bom? E bora acompanhar essa mudança aqui na nossa sala. Gente, nós já começamos a tirar as coisas dali, né? Agora o Kleber vai começar a esparapusar os nichos que a gente tem, a prateleira e tudo mais. Porque a gente vai ter que tirar tudo. A TV, a rack, tudo, 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 tudo. Já vou tirar o tapete porque deve estar uma poeira aqui, gente. Vou mostrar pra vocês, ó. Tapete. Então, já vou tirar esse tapete também pra poder limpar o chão. Porque eu não consigo trabalhar em lugar sujo. Bora lá, galera. Tchau, tchau. Gente, nós acabamos de tirar a TV. Olha a situação que tá essa parede. Tá parecendo que levou um tiroteio. Olha isso. Suja, furada. Tá muito feia. Muito, muito feia. Olha isso. Morzinho do céu. Tá muito feia essa parede. Tá muito furada, gente. Que horror. Vamos ver se o papel vai dar uma melhorada nisso, né, gente? Pelo amor de Deus. Gente, agora o Kleber tá desligando aqui a afiação, né? A parte do aparelhinho da internet. E, gente, olha. Não faz tempo nenhum que eu limpei aqui e já tá muito sujo. Muito sujo. Aqui é muita poeira. Aqui onde a gente mora, né, amor? Muita sujeira. Gente, a TV... Eu tinha que ter filmado pra vocês, mas é que eu fiquei com tanto medo de quebrar e eu queria limpar rápido. Se vocês vissem a situação que ela tava atrás de poeira, porque como ela é muito grande, pesada, a gente não mexe. Deixa ela paradinha lá na parede, porque a gente tem medo de mexer e quebrar ela, né? Ela é 65 polegadas, então ela é muito grande. E a gente tem medo de ficar mexendo e, de repente, sei lá, o suporte sair e ela cair. Então, a gente prefere não mexer. Então, ela tava muito suja de poeira atrás, mas muito suja. Já faz, acho que, três ou quatro anos que a gente tem ela. Então, vocês imaginam tudo esse tempo sem limpar atrás, né? Então, vamos acabar de tirar a bagunça daqui pra gente começar a colocar o nosso papel de parede na parede. Gente, o Kleber tá tentando arrumar ali a caixinha de energia pra ver se melhora a situação desses fios. Gente, é muito fio. Não sei pra que tanto fio numa casa só. E depois... Bom, a Haki vai ter que sair daqui mesmo, porque a gente vai trabalhar nessa parede aqui, né? Então, a gente tem que tirar tudo daqui. Mas ele primeiro precisa organizar lá, porque como que põe papel de parede ali do jeito que tá? Tomou choque, amor? Toma cuidado, pelo amor de Deus. Tá, tem fio descascado aí? Não, não. Hein? Gente, olha. O Kleber já tirou os fios. Só tá o aparelhinho da internet, né? Que a gente precisa da internet. Então, só ele que tá ligado. Que ele não dá pra tirar por causa da fibra ali, né? Olha como que tá, gente. O Kleber já tirou tudo que tinha que tirar. Os fios que estavam no chão, a bagunça. A Haki tá aqui na frente, ó. E é isso, né, galera? Agora é só começar a instalação do nosso papel de parede. Que eu acho que vai ficar lindo e maravilhoso. Porque essa parede tá horrorosa. Não consigo entender como que uma parede, que a gente não usa pra nada, usa, assim, a TV fixa no lugar, o rack ali embaixo. E eu não consigo entender o porquê que essa parede tá tão suja desse jeito, gente. Não consigo. A gente não encosta nela. Não sei por que que ela tá suja assim. Você tem uma explicação pra isso, amor? Encostado aqui. Hã? Não tô encostando. O que que tá encostado? Não. Ah, você. Mas eu tô te perguntando se você tem uma explicação do porquê que essa parede tá tão suja se a gente não põe a mão nela. Eu não consigo entender, gente. Olha isso. Gente, eu acabei não gravando pra vocês, mas eu e o Kleber nós fizemos uma pausa. Nós fomos pra academia, fomos pegar o Pedrinho na escola e a nossa parede continua do mesmo jeito. Então nós vamos retomar agora a colocação do papel de parede e bora que eu vou gravar tudo pra vocês. Gente, o amorzinho vai começar a colocar a primeira camada de papel. Olha como ele é lindo esse papel. A nossa parede é meio torta, gente. É complicado, viu? Mas ó, já dá pra vocês verem de longe. Olha que bonito que é o papel. Olha, eu acho que vai ficar lindo, viu, amor, a parede. Gente, só um spoilerzinho, ó. Olha como que já ficou bonito. Só uma faixa, olha a diferença que já deu na nossa parede. Nossa, amor, vai ficar muito bonito, hein? Gostei bastante. Gente, olha, segunda faixa que a gente tá colocando. E olha já a diferença que deu na parede, gente. Tá ficando muito bonito. Muito bonito mesmo. Olha. Tá gostando, Pedrinho? Aham. Vai ficar top, né? Aham. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é isso, nós colocamos a TV no lugar pra gente poder deitar e dormir. Olha como já ficou lindo, gente. Lindo, 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 lindo. Eu tô amando. O nicho, amor, vamos ver. É, não sei. Tem que ver com o quadrinho do lugar também. Gente, agora a gente tem que ver o que vai combinar na parede, o que não vai, pra ver se vai voltar tudo do jeito que era, o que não era. Nossa, mas eu tô apaixonada, amor. Ficou linda. Pessoal, vamos continuar com o nosso projeto de arrumação de sala. Nós já estamos colocando a prateleira. Gente, eu tô apaixonada nesse papel de parede. Olha como tá ficando. Agora nós vamos voltar o que tinha no lugar, né? A prateleira, os nichos, os quadrinhos. Aliás, nós vamos ver se vai voltar tudo ou se só algumas coisas pra não ficar muito cheio também. Porque agora com o papel já fica um pouco mais cheio, né? Por causa do desenho dele. Então, vamos devagar, né? Olha, só a prateleira, amor, já mudou pra caramba aí, viu? Já ficou bem legal. Não sei se deve pôr os nichos, não. Ah, eu não sei não, viu, amor? Fica feio o que, você fala? Aqui por causa dos buraquinhos? Porque aqui, gente, ó, tá vendo? É onde ficavam os nichos, ó. Aí tem os buraquinhos deles. O Kleber não tirou a bucha já na intenção de voltar os nichos pro lugar, né? Ai, mas tá tão bonito, gente. Eu tô amando. Já estamos finalizando. O amorzinho tá só organizando os fios pra não ficar a fiozeira pendurada lá, tá vendo? Ó, que tem fio ali. Então, ele tá organizando pra não ficar fio pendurado. Já voltamos o rack pro lugar. O rack vai ter que ser esse mesmo por enquanto. E olha como que ficou, gente, a nossa colocação de papel de parede. Ficou perfeita. Deixa eu mostrar de mais longe. Ó. É isso, pessoal. Se vocês gostaram, deixa o seu like. Olha aqui a minha parede, a diferença, gente. Olha como que tá sujo esse lado aqui. Esse lado aqui a gente precisa pintar. Então, é isso. Se vocês gostaram do nosso painel, né? Do nosso papel de parede. Nossa colocação, nossa reforma. Faça você mesmo na sua casa, né? Deixa muito like aí no nosso canal. Se inscreve se você ainda não for inscrito. Seleciona o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo que a gente postar. E a gente ainda vai fazer algumas mudanças aqui em casa, né, amorzinho? É. Conforme a gente for fazendo, eu vou filmando tudo pra vocês. Vai acompanhando meu canal aí, pessoal. Olha lá, o Kleber colocou o LED, ó. Tá vendo? Olha que lindo. O LED atrás ficou perfeito, gente, com o LED ali. Eu amei, amei, amei. Então, é isso, pessoal. Vou deixar nesse vídeo por aqui. Um beijo. Até o próximo vídeo. Fica com Deus. Fui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.